Mestra Nada, com seus bastões de luz, traz para nós informações importantes sobre mandala. Esta foto é uma foto quando estamos canalizando a Mestra Nada. Nos vestimos assim porque a Mestra Nada gosta do belo, dos cristais, das pedras preciosas e de tudo que nos remete a realidades mais sutis. Ela trabalha com o bom, com o bem, com o belo. E estes bastões de luz fazem trabalhos magníficos. Ela, quando está trabalhando, atendendo, ela tem acesso à ficha do arquivo acássico da pessoa e traz revelações importantes para desbloqueios kármicos. Mas foi numa noite linda e maravilhosa que Mestra Nada, com seus bastões de luzes. Estes bastões são de pedras preciosas, porque muitas pessoas dizem gemas, outros pedras. Nós fizemos curso de gemologia. Eu falo, vamos falar pedras, porque é mais popular. São gemas, né? Ametista, topázio, cristal, turmalina. Na ponta de cada bastão corresponde a uma pedra para sintonizar melhor com os sete raios da grande fraternidade branca. A Mestra Nada é do raio rubi, do amor. E ela disse, ela nos transmitiu um texto muito bonito sobre mandala, que é muito importante nós termos uma mandala em nossa casa. O que é mandala, segundo a Mestra Nada? Mandala é uma palavra que vem do sânscrito, que significa círculo. Na esfera universal, é o símbolo da totalidade, da integração e da harmonia. Segundo a Mestra Nada, a mandala serve para alinhar o pensar, o falar e o agir, gerando mais criatividade, alegria, amor e prosperidade. Segundo a Mestra Nada, o círculo traz o equilíbrio e a coerência. Logo, alinha também o físico, o intelectual, o emocional e o espiritual. E faz girar a energia positiva na localidade onde essas mandalas estão expostas. Bem como, para aqueles que olham e admiram, devido à magia da mandala, que ancora luzes vindas das altas esferas celestiais, pode também acionar na pessoa que está olhando, reminiscências importantes para a sua autocura. Então, a Mestra Nada recomenda que todos os ambientes, tanto no lar como no trabalho, possa ter uma mandala para que haja mais luz para o planeta e as pessoas. As palavras que Deus utilizou na criação do mundo e não criação, que criação é criação de gado, de animais. Deus usou as palavras, haja luz, houve luz e a luz existiu. As mandalas trazem a luz do espelho da criação, das pedras preciosas, das cores do arco-íris, bem como do universo, como um ponto de convergência das esferas de luz, dos mestres, e ao mesmo tempo, de divergência, expelindo também o negativo que se aproxima do ambiente onde estão expostas as mandalas, cumprindo assim a sua função física, psíquica, emocional e espiritual. Assim, nos recomendou e nos repassou este texto sobre as mandalas, que nós possamos, então, ter como obra de arte, como obra espiritual, uma mandala conosco, em nossos ambientes. Que é o cumprimento da nossa querida e amada Mestra Nada.